GM vai pra guerra com a Andretti, Horner dá uma baixada de bola na McLaren e Ferrari reduz expectativas, pois é, vamos falar sobre isso agora. Camisetas da McLaren, da Red Bull, da Ferrari, todas as equipes e pilotos na Paddock BR, entre com o cupom RessacF1 para desconto e frete grátis e você tem jogos e gift cards na Instant Gaming, todos os links estão aí, você vai economizar uma grana e ainda ajuda o canal. Vamos começar o vídeo deste sábado falando do WEC, isso mesmo, tá rolando as 6 horas de SPA no momento da gravação deste vídeo, estão faltando aí cerca de 3 horas e 20 de corrida, se você gosta do Mundial de Endurance, acompanhe, tá rolando no YouTube do Grande Prêmio e também, se não me engano, tá passando no Bando Esportes, eu posso estar errado, tá, porque eu acho que o Bando Esportes vai transmitir, se não for a corrida toda, pelo menos a parte final ele transmite, mas no YouTube do Grande Prêmio, é certeza, a corrida tá bem legal, tem brasileiro na pista, teve um safety car agora há pouco, então todo mundo juntou de novo, tá embaralhado o grid, tanto na GT3 quanto nos hipercarros, então acompanhe, você que gosta de corrida, é uma boa corrida, corrida de alta qualidade, sem DRS, mas bem divertido, inclusive agora tem o Ford ultrapassando um Porsche aqui na minha frente, bem legal. Dito isso, vamos falar sobre Fórmula 1, começando com a GM. Nós sabemos que o caso Andretti tem ganhado novos capítulos recentemente, e esses capítulos são animadores para nós torcedores e são tanto quanto incômodos para a Fórmula 1. E agora foi a vez do diretor executivo da GM Motorsport dar uma declaração forte ao New York Times, falando o seguinte, que eles já declararam publicamente que estão comprometidos e não vão deixar a Andretti falhar. E ainda fala que a companhia por si só é de corridas e correu de forma muito satisfatória e vitoriosa em todas as categorias em que competiram. Ou seja, ele deu uma carteirada braba na Fórmula 1, já que a FIA autorizou, então o problema aqui não é a FIA, o problema é a Fórmula 1, deu uma carteirada braba e deixou bem claro, vamos lutar até o fim. Ainda mais que agora há o suporte do Congresso americano e nós vimos que está tendo sim uma pressão política, já que estão iniciando uma investigação contra a Liberty Media, que é justamente a detentora dos direitos comerciais da Fórmula 1. Então isso está indo para a esfera que a Fórmula 1 talvez não gostasse, não queria. Que a esfera política vai começar investigações, vão pressionar a Liberty Media, aquela coisa toda, e tudo isso poderia ter sido evitado se fossem um pouquinho menos ambiciosos e mais, vamos dizer assim, coerentes com aquilo que é competição. Então vamos ver o que acontece nessa história toda, mas o apoio do diretor executivo da GM público e notório dessa forma é muito bom, porque deixa claro que eles não estão dispostos a desistir, assim como Andretti também não vai desistir do projeto Fórmula 1 e eles vão entrar com sangue nos olhos. Agora vamos falar sobre McLaren, o que você me diz? Isso porque o Christian Horner deu uma baixada de bola nos upgrades da McLaren. Esse é um vídeo basicamente para você tirar qualquer expectativa. Por quê? O Christian Horner falou o seguinte, sim, a McLaren deu um salto de qualidade, teve um upgrade que deu competência e tempo de volta para eles, o que é muito bom, só que ele deu uma baixada de bola falando o seguinte, tem coisa que é muito de pista para pista, é muito circunstancial. A McLaren deu um passo à frente, mas ainda não é uma ameaça efetiva para a Red Bull. Vai ser interessante ver o que acontece nas próximas corridas, principalmente agora que a Fórmula 1 está voltando para a Europa. É uma baixada de bola boa porque é claro que muitas expectativas foram criadas a partir do momento em que a McLaren deu mais um salto interessante de performance, assim como no ano passado, só que a Red Bull ainda precisa trazer o seu principal pacote. Claro, gente, estamos falando da primeira parte da temporada, outros pacotes surgirão para todas as equipes, mas esse agora em Imola é onde nós temos então meio que o encerramento da parte principal de atualizações das equipes, na primeira parte. Então ainda tem mais coisa para acontecer na temporada e dependendo do que acontecer agora em Imola, nós teremos um campeonato muito mais interessante ou mais do mesmo, mais daquilo que a gente já espera. Então o Christian Horner deu uma baixada na bola, falou beleza, eles deram um salto à frente e tal, mas não estamos preocupados efetivamente com a McLaren. Por último, mas não menos importante, agora foi a vez do Frederic Vassor diminuir um pouco a expectativa em relação a Ferrari. Isso aqui é curioso. Nós trouxemos alguns vídeos recentemente, trazendo até as entrevistas do Vassor, em que ele afirma categoricamente, com todas as letras, que o upgrade de Imola é para buscar vitória, inclusive já em Imola ele fala que é certeza, ele não tem dúvidas de que a Ferrari brigará por vitória em Imola. Só que agora, meu amigo, ele começou a reduzir um pouquinho a expectativa. Será que isso está acontecendo por conta dos testes que nós vimos a Ferrari fazendo ontem? Será que eles identificaram alguma coisa que não deveria? Aí é onde está o detalhe, né? A gente fica agora na expectativa para ver se a Ferrari tem um pacote bom mesmo. Mas basicamente o que ele está falando é, eles fazem o desenvolvimento do carro, traçam toda uma estratégia de lançamentos e tal. Então eles não estão colocando esse pacote em Imola simplesmente por ser Itália. Tem todo um planejamento e antes você tinha duas corridas Sprints, o que na visão da Ferrari atrapalha bastante para você coletar os dados. Estão produzindo partes, estão fazendo o desenvolvimento para chegar o mais rápido possível aos carros e é claro que a proximidade de Imola com a fábrica ajuda muito. Só que aí ele vem para falar o que é o nosso ponto-chave aqui, que provavelmente será a capa do vídeo. Ele não espera, ou a Ferrari, no caso o Wii, né? Ele fala, nós não esperamos, que vai ser um Game Changer. Ou seja, que vai ser algo que vai mudar completamente a ordem, que vai realmente fazer a Ferrari, nossa, agora a Ferrari vai dominar e tal. Mas o grid é tão apertado que sim, se você trouxer um pouquinho de performance, pode fazer diferença. Ele desenvolve mais essa ideia posteriormente, conforme você confere nas fontes aí embaixo. Falando justamente, se você tem uma diferença de um décimo ali e consegue esse um décimo na pista, isso já muda um pouco para você as coisas, mas depende também de pista para pista ao longo da temporada. Não é algo que você tem certeza que sempre vai funcionar. Então ele abaixa um pouco essas expectativas em relação ao desenvolvimento da Ferrari, que antes era, nossa, vamos chegar e tudo mais, agora passou a ser, olha, não é um Game Changer, não é algo que vai mudar efetivamente a ordem de forças, a gente quer se aproximar da Red Bull, aquela coisa toda. Eu confesso que estou um pouco decepcionado, porque criei uma certa expectativa com esse pacote da Ferrari, mas se eles identificaram alguma coisa ontem, aí nós podemos então já começar a pensar que existe a chance da Red Bull não somente manter a sua diferença, como até aumentar a sua diferença. Mais uma vez vou dizer, a Red Bull está com o novo pacote também em Imola. Então nós teremos uma evolução da Red Bull, não sabemos o quanto que ela vai ganhar de performance, se vai ser na casa de um décimo, dois décimos, três décimos, quatro décimos, mas o que falava da Ferrari é que seriam cerca de quatro décimos em ritmo de corrida e pelo menos três décimos em ritmo de classificação. Então a expectativa que foi criada é muito grande, uma expectativa de um salto estilo que a McLaren deu em Miami. Torço para que seja um blefe do Frederic Vassor, mas é claro, agora vamos ver o que acontece em Imola na pista, temos que esperar a corrida acontecer para tirar melhores conclusões. Até lá é tudo muito especulativo e eu quero saber a sua opinião, a sua expectativa para esse desenvolvimento, a sua expectativa para o carro da Ferrari, da Red Bull, enfim, da McLaren, e o que você vê dessas falas de Christian Horner, de Frederic Vassor, sobre o assunto e também da GM aí com o diretor executivo. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, todos os links que vocês precisam estão aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!